Ai, que não tô bandida Ai, ai, que não tô bandida Ai, ai, que não tô bandida Olha quem chegou aqui Veio querendo de novo Tava jogando o prato Agora eu jogo pro povo Falei pra não me mandar Mensagem no celular Já consegui dar seu lugar Já consegui dar seu lugar Tá querendo me amar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Como hoje é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Ai, que não tô bandida Ai, que não tô bandida Ai, que não tô bandida Pouco e pago no comando A mamãe já chega on Tá, 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 tá liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas Vocês não queimaram Hoje fazem magia Com a raba pro alto Que manda no game Que fazem o que querem Não abaixa a cabeça Camacho Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Como hoje é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Tô na bagaceira Tô na bagaceira